A FIFA anunciou neste sábado a abertura de processos disciplinares contra as federações da Argentina e da Holanda pelos incidentes entre jogadores e membros das comissões técnicas no jogo de sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em um comunicado, a entidade máxima do futebol afirmou que o processo foi aberto por má conduta e por potenciais violações da ordem e segurança dos jogos. O duelo, vencido pela Argentina nos pênaltis depois de um 2-2 no tempo normal, foi especialmente tenso e o árbitro espanhol, Matheus Laos, precisou mostrar oito cartões amarelos para cada time, além de um vermelho para o holandês Denzel Danfres durante a disputa de pênaltis. Depois que Lautaro Martínez converteu a cobrança decisiva na disputa de pênaltis, os jogadores argentinos provocaram os holandeses na comemoração. Durante todo o jogo, houve tensão entre as equipes e, em certos momentos, houve princípios de confusão e briga que obrigaram a intervenção do árbitro.